Salve, salve! Eu sou o Billy e você está no Punchline, um canal que toda nação que curte freestyle e batalha de MCs ama. E hoje teremos o jogo Master, que é a prateleira de MCs, mas eu estou com um homem. Não é nem homem, homem. Eu vou fazer assim, o editor faz. Gomes! Lindo, joga pra cima, joga pra cima, joga de lado, joga. Taca, taca. Salve, meu mano. Da hora de mostrar. Tá salve, meu mano. Tô feliz demais. De estarmos aqui, né, novamente com o meu parceiro Billa. O homem, né? O moleque dos 20CM. Cara, tô feliz, tô feliz. Então, tu tá com mais tatuagens, mano. Tá bonitinho. Tô, mano. Tô ficando elegante, né, meu irmão? Minha mãe tá ficando doida. Qual é o seu maior sonho com a Tatu? O meu maior sonho com a Tatu? Mano, minha mãe fica muito indignada mesmo, boladona. Esse é o filho que toda mãe quer. Gomes MC. Tá ligado? Gomes, hoje o jogo é prateleira de MCs. Você já participou de uma prateleira de MCs? Nunca. Então, essa é a primeira vez que você vai perder a sua virgindade pro editor também trocar. E hoje a gente vai ranquear o que ele acha mais necessário de MCs de batalha na vida dele. Chama a vinheta, roda. Ó, que tem aqui pra você, hein? Joga de nariz. Bora lá então, Gomes? Vamos agora. Bora lá então. Bom, Gomes, no seu peito, ó. O seu trio perfeito. O trio perfeito? Trio perfeito. Sem o talento, né? Tá ligado. Ah, mano, o trio perfeito pra mim ainda as batalhas. O melhor que já rolou aí de todas as que eu já vi, Dudu, César e 90, né, mano? Dudu César e 90. A tripla se coroa do bagulho, mano. Querendo ou não, os caras mudaram tudo, todo o cenário. Os três mudaram o cenário inteiro. E eu também gostaria de ver um trio todo do DF, dos caras, das antigas rimando igual os caras rimavam no Gays, tá ligado? Alves, Marinho, Naui, Oubiro, Alves, Zen, tá ligado? É hora você falar isso aí que o pessoal, não vem aqui, fica com o saudosismo de falar do pessoal lá atrás, tá ligado? Você falou três moleque, mano. Dudu, César e 90 ali. E é da hora ver a geração. Os caras mudaram, querendo ou não, mudou a cabeça da geração de batalha que nós está hoje em dia, tá ligado? O César, pela agressividade que ele trouxe, que outros MC já faziam, mas eu acho que ninguém fazia como ele. O Dudu, a forma que ele rimava mesmo, conduzir a batalha ali. E o 90 também, eu acho que ele, mano, é o cara que mais sabe levar o jogo da batalha pro lado dele, tá ligado? Eu conheci que batalhou com ele, ele levou a batalha sempre pro lado dele, mano. Mas precisa disso aí hoje na cena, tá ligado? As pessoas que saibam levar o jogo. Olha, você bela o trio, hein? Difícil de trocar ele, hein? Difícil. Então ficou assim o trio do Gomes, olha aí na tela. César, 90 e Dudu. Os três bravos. Bora pro próximo, bora pro próximo, bora pro próximo. Vamos lá, Gomes, no seu peito de novo, hein? Três inspirações. Três inspirações? Biro, Biro. Biro, Biro. Foi o primeiro cara que eu ouvi na vida rimando. Gosto muito do Biro, Biro, gente boa. Aí eu coloco ali o MC, tá ligado? E o Dudu, mano, tá ligado? Me inspiro muito no Dudu. Falei até isso aí quando nós trombou pessoalmente, Paty, porque fiz uma amizade que ele é um dos moleques que mais me inspirou mesmo. Porque eu vejo que muitas das paradas que ele fala, diz, pensa também, são coisas que chocam com as paradas que eu penso, tá ligado? É óbvio que não 100% do que a gente vive, porque nós somos duas pessoas bem diferentes também. E ao mesmo tempo parecida em algumas coisas, tá ligado? Não em nível de rima nem nada disso, tá ligado? Como ser humano mesmo assim, pensamentos. E é isso, mano. Os três caras que me inspiraram aí. Três. E o Biro é o cara que eu levo em todo lugar que eu vou, mano. Tava até com o livro dele aí, tá ligado? O Biro é bravo. O cara que escreve pra caramba. É isso então, Biro, Biro, Emicida e Dudu. A terceira agora, vou pegar pra você, quero jogar no seu peito assim, pra você escolher, três MCs que você gostaria muito que votasse da aposentadoria. Essa é a responsa, hein? Essa é, tem uns bravos aí. Pode falar, ó, Cezinha não pode faltar, né, mano? Cezinha, acho que todo mundo gostaria de ver ele rimando. Sabe que ele tá perto de votar rima? Eu acho que tá, hein, mas eu tô sentindo assim. Eu não vou falar muita coisa. Ele sabe que vai se torçar, hein? Eita, Léo. Ó, Cezinha, Cezinha é o homem bravo. Vou falar, mano, aqui, ó, que quem é da quebrada vai conhecer, gado. Você vai, Léo Careca vai ter que trazer ele, tá? Fala correto. Ai, caramba. Ó, Cezinha, gostaria que o Diogo Lucco voltasse a batalhar também. Diogo Lucco lá da minha quebrada, mano. Acho que foi uma inspiração demais pra cena do DF em muitos aspectos, assim. E o terceiro, mano. Pô, eu acho que, assim, nessa... Vamos pensar no cenário de batalha, movimentações, né? Johnny tá na ativa, tá rimando muito. Acho que tá na melhor fase de batalha dele. Se o Orochi voltasse a rimar aí, ó, pra fazer umas 3, 4 batalhinhas com o Johnny aí, ó. Pra cena se movimentar de novo, acho que o cenário mudaria. Então, Cezar, Diogo Lucco e Orochi. Nossa, trio, 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 bravo aí. Eu queria muito ver o Orochi no ano. Orochi e Johnny hoje? Tá doido, filho. Putz. Quem você acha que tancaria o Cezar hoje? O Cezar? Quem tancaria? Se eu não pense, ó. Ah, Néo, pai, acho que o Néo bate de frente com... Eu acho que, assim, nós tá com uma geração muito bem preparada, mano. Pra bater de frente, assim, com os caras, tá ligado? Néo, tipo assim, não tô falando que os caras ganhariam, pá, porque, né, lidar com o fanboy da internet depois. Meu Deus, você falou que talvez você ganharia. Mas, assim, tipo, dos caras que fazem uma batalha muito zica, eu acho o Néo, o JP, Mariano, por exemplo. O Kant poderia fazer outra batalha. Eu, o Prado. Só pra comentar aqui, mano, que eu vi os olhos do Cezar brilhando lá na FMS do Rio. Foi. Vendo o JP rimando ali contra, acho que o WM na final, e ele acompanhando, tá ligado? Caralho, imagina a cabeça do cara com o que passa, e o que passa na nossa querendo muito ver ele voltar. Então, seria... Ainda mais nesse formato, né, 100% freestyle aí. Acho que três nomes ótimos. Vamos lá, então, Cezar, Diogo Louco e Orochi. Prateleira brava. Agora temos a última prateleira que a gente vai escolher aqui. Fala o número de 1 a 10. 9. 9. É isso. Três novas lendas. Três novas lendas que vão se formar. Que vão virar lenda, isso. Eu, esse ano aí é meu ano. Anota, 2023 é meu ano. Isso é tudo. Vou erguer a senhora da minha cidade de novo, mano. Tá ligado? Nem que seja aqui ou lá, vou fazer o bagulho e as pessoas olharem pra lá e pra outras pessoas, tá aqui no ano que vem ou nesse ano e vim falar que é do DF também, tá ligado? Acho que a próxima lenda aí também vai cravar o nome assim de uma maneira bizarra nas batalhas, mano. É o Barreto, tá ligado? Sem nenhuma maldade. Porque ele entrega muita coisa, mano. Tipo, nas batalhas e eu me identifico também pra caramba com ele assim nas ideias que nós trocou, tá ligado? E a terceira pessoa aí, que vai ser a próxima lenda das batalhas, esse aí tem que ter responsabilidade pra falar, mano. Vai que o cara ramela aí, mar pra frente. Então, você tem que tomar cuidado aí. Se ramela também nós busca, tá suado? Ó, eu, Barreto e acho que o Prado, velho. Tá ligado? O Prado, o homem. Porque tem vários mané que ficou de fora que pra mim já é lenda já. Por exemplo, o Neo. O Neo pra mim já é uma lenda, tá ligado? Sim, bem acho. Um dos melhores da história do Rio já. O Neo disparado. Se não for o melhor, né? Se não for o melhor da história. Três, então. Gomes colocou ele mesmo. Barreto e Prado. Então assim ficou a prateleira do Gomes. Só que nós temos um extra pra você. Um bônus? Um bônus. Eita. Até que é uma coisa mais divertida. Coisa que Nicolás Walter fez um pôr de mestre. E agora vamos elencar na sua prateleira os três MCs. Foca aqui, ó. Mais, foca, feios de batalha. Esse é claro. Feio, mas feio assim. Mas feio de, sabe? Destruído. Feio de você querer bater. Vamos lá, né? Do conceito. Não vale tubarão, tá? Top 1. Top 1 disparado. O Ezequie. O Ezequie, se tivesse só o Ezequie assim na face da terra pra reproduzir, a humanidade acabava. Acho que o mundo ia ser melhor. Só ia ter planta e animal se defendesse do Ezequie. O Ezequie foi a involução do ser humano, tá? É. O Ezequie, mano. Ele voltou assim, regredindo com o Ezequie. Você que já ficou com o Ezequie, mano. Você merece um lugar no céu. Tá ligado? Carrega a arca da aliança, filho. Tá uma louca, amiga. Tá ligado? Ele tem que ter alguma coisa ali debaixo da coica dele. Tá ligado? Por mim, eu vou botar o Ezequie nas três, tá ligado? Mas não pode. É, Zeque, aí vem o Vinícius e ZN, tá ligado? Esse daí, ó. O Vinícius e ZN é gente boa, tá ligado? Mas ele é feio, tá ligado? Mas ele é feio, tá ligado? Ele é feio, mas eu acho que ele vai ficar bonito. É gostoso falar que ele é feio, ó. Ele é feio. Ele vai ficar bonito, cara. Olha, o Vinícius e ZN é bom falar que ele é feio. É legal isso, mas vamos falar junto, assim, ó. O Vinícius e ZN é feio. Olha ele aqui, alívio. Nossa, ele é feio. Não pode falar o Tubarão? Tubarão não vale, que já é cara de cara. Caraca, meu Deus. O Tubarão não vale, que ele já é... Já todo mundo escolhe o Tubarão, tá ligado? Pô, eu ia falar meu parceiro Johnny, mas não tem como o cara ser feio quando o cara é pai de família e casada, né, mano? Alguém viu uma qualidade ali na beleza dele, tá ligado? Tá ligado? Não podemos criticar. Casal bonito mesmo também, uns filhão dele lindo, né, mano? Não tem como criticar o cara, ele conseguiu, ele... Ele era feio antes de casar, tá ligado, né? Ele era feio e conseguiu ter que terminar. Caso ou ficou bonito, como família. É, então Johnny ali, né, não pode. Dona do Paraná não pode entrar também. No top 3, assim, eu botaria o Ezequim de novo. Ezequim, Tubarão e Ezequim. Então, Ezequim, Vinícius e ZN e Ezequim. Ezequim, Ezequim. Ezequim, Ezequim. Ezequim, no top 1, Ezequim, quando ele tá vivendo, no top 2, Vinícius e ZN, normal. No top 3, o ZN com o Ezequim, quando ele tá acordando. E dormindo, dormindo, ele deve ser feio. Nossa, ele não é acordando, deve ser... Agora, pelado, pai, ele deve ser ouvindo. Cê tá doido, mano? Até bem que eu nunca vou ouvir, mano. E não leva a mal, não, viu, mano? Mas tá ligado. Não, o Ezequim não é feio, não, mano. Ele é desprovido de beleza. Ele é desprovido de beleza. Dá pra pôr o brinquedo nessa prateleira. Não, o brinquedo tá ficando elegante. Tá? Tu achando. Não, mas tá melhorando. Não, ele continua feio. Começou a se vestir melhor. Cê acha? Ele continua feio. Namorou, ele tipo, beleza. Agora ele só tá feio. Hoje ele era horroroso. Mas eu também acho que o ZN vai melhorar um pouco, velho. Vai começar a ganhar uma nota aí. Vai? Vai começar a se cuidar. O ZN... O ZN tem o Sals, né, mano? Tem. Ele tem aquela beleza instigante. Tê tem que procurar bastante, sabe? Procurar, assim, aquela beleza aqui. Já viu o ZN no Twitter? No Twitter? É. É, não vou falar muita fita, não. Vou procurar depois. Não, vou falar aqui, né? Ô, ZN, com tudo respeito, pai. Tá ligado? Te amo. A mina falou... Outro corte, hein? Do meu milhão. A mina falou... A mina postou assim no Twitter, né? Nossa, a gente sofre não sei o quê, não sei o quê. E pá, mais ou menos isso. Aí o Vinicene respondeu assim... Tipo assim, isso aí não é tiração, né? O cara tirou a carta da manga, já conquistou uma mulher naquele ali. Ele falou, vem assim... Mas, nossa, uma mulher tão bonita igual você sofrendo tem esse print. Muito bom, né, viado? Ele inventou essa. O ZN é um olho, viado. Mulher brinca não sabe, filho. Quando ele não fala da mãe dos outros, ele joga muito, mano. O papo é, viado. Ele sabe, viado. Eu vou falar o contrário. Não pode, viado. O ZN é lindo, o ZN é lindo. Ele vai ficar bonito ainda, viado. Você não nasceu lindo? Eu também. Nós conseguimos assim, namorar ainda. Agora o ZN já nasceu feio. Nossa, o ZN é que ali, meu Deus, eu tenho dó do ZN. Mas, então, voltamos para a prateleira Ezequie. Vinicius ZN e Ezequie. Mela prateleira. Rapaziada, vocês curtiram a prateleira do Gomes? Do homem? Ó, não adianta discordar, tá? Que hoje eu postei também um top 5 no dia que esse vídeo aqui está sendo gravado. E os caras vêm me mandar outros nomes. O top 5 é de quem? A prateleira é de quem? Tá ligado. Quando você vier aqui, você faz a sua prateleira. Senão eu não vou ficar entendendo legal também, tá ligado? Você mandando mensagem, hateando os caras por conta da prateleira dos caras. Chato. Tem que tomar na bunda. Tem que tomar um beijo do Ezequie, é isso. Vocês vão beijar o Ezequie. Quem curtiu isso aqui, essa prateleira, deixa aquele like, compartilha bastante. Lembrando que o Punchline é melhor que Netflix, tá ligado? Netflix serve pra quê? Você comer alguém. Você não vai comer alguém que está assistindo o Punchline, você vai curtir. E se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vários vídeos que estão saindo conosco e com outros monstros, hein? Já fiz aí o trampo, né? Tá ligado? Vamos terminar assim de um pra cima e de um lado de lado? Vai. Toma. Toma. Boa.